Olá pessoal, tudo bem? Olá alunos, queridos vestibulandos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Zelito. Esse canal é de Ciências Humanas, mas com uma grande ênfase no curso de História. E hoje nós vamos falar deste cara aqui, Eurico Gaspar Dutra, que governou o Brasil, foi presidente entre os anos de 1946 a 1950. Primeiramente, vou fazer aqui uma breve biografia deste cara aqui, que ele fez muita coisa. Então, ele combateu o tenentismo, lembre-se do movimento tenentista importante, está sempre presente aí nos exames vestibulares. Ele combateu o Levante de 1922, conhecido também como a Revolta do Forte de Copacabana, ou os 18 do Forte. Ele combateu a Coluna Prestes, de 24 a 26. O movimento tenentista vai dar apoio à Revolução de 30. E na Revolução de 30, Dutra apoia essa revolução, que é a chegada de Getúlio Vargas ao poder. O governo de Vargas foi longo, 15 anos. E o Dutra acabou sendo seu ministro da guerra, ali entre 1937, 1936 até 1945. Nesse período de governo Vargas, Dutra combateu os paulistas em 1932, na Revolução de 32, combateu os comunistas em 1935, na famosa intentona comunista liderada por Luiz Carlos Prestes, apoiou o Estado Novo, o golpe do Estado Novo, que teve aquela farsa do plano Cohen como plano de fundo. Dá uma estudada em plano Cohen aí, hein, pessoal? A farsa do plano Cohen que serviu como justificativa para Vargas implantar a sua ditadura. Então vejam que Dutra esteve por muito tempo com Getúlio Vargas. Mas quando chega em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, havia uma contradição muito grande no país entre Vargas e a elite brasileira, o povo brasileiro. Tinha uma coisa muito estranha no ar, né? Afinal de contas, nós lutamos na Segunda Guerra Mundial, éramos uma ditadura e lutamos contra os totalitarismos europeus, o nazi-fascismo, mas lutamos lado a lado com as democracias ocidentais, né? França, Inglaterra e principalmente Estados Unidos. Então Getúlio Vargas não suporta e acaba sofrendo um golpe de Estado em outubro de 1945. E quem participou deste golpe? Sim, Dutra! Ele participa do golpe que tira Vargas do poder. Então, pessoal, ocorrem as eleições em dezembro de 1945 e Dutra vence. Ele vence principalmente a oposição da UDN. A UDN era o partido mais ligado à burguesia brasileira, burguesia econômica, industrial e bancária. Derrotou o candidato Eduardo Gomes, ali com cerca de 56% dos votos válidos. Nessa época, apenas 6 milhões de votos válidos foram computados. E aí começa o seu governo. Durante o seu governo, ele faz um alinhamento com os Estados Unidos, que era o contexto da Guerra Fria. Ele adota uma política liberal, que muitos o acusam de entreguismo, acusaram Dutra de querer entregar as riquezas do nosso país. Ele coloca o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade. Então vejam, alinhamento com os Estados Unidos, contexto da Guerra Fria, Partido Comunista na ilegalidade. Promula uma nova Constituição, a Constituição de 1946. E nessa Constituição, algumas mudanças ali foram feitas, porque a Constituição que estava valendo era de 37, a Constituição do Estado Novo, uma Constituição muito ditatorial. Então nós vamos ter, a partir de Dutra e até 1964, são 18 anos, portanto, de democracia no Brasil. Essa democracia no contexto da Guerra Fria, como eu falei. O que ele fez nesses cinco anos de mandato, que a gente destaca aqui nesta aula, é o plano SALT, que significa saúde, alimentos, transporte e energia. E nós vamos ter uma média, nesses cinco anos de governo Dutra, de um crescimento econômico de 8% ao ano. Não podemos desprezar aí essa performance do Brasil na economia. Ele também criou a ESG, a Escola Superior de Guerra, onde muitos militares brasileiros passam a ter um treinamento nos Estados Unidos. tanto que em 64, no golpe de 64, veja aí a minha aula do golpe de 64 no meu canal, a ESG teve uma participação importante, contando ali com o apoio logístico da CIA, que derruba o governo de João Goulart. Ok? Muito bem. Nesse ano de 1950, em dezembro, ocorrem novas eleições, e Getúlio Vargas volta ao poder, com 48% dos votos válidos. Algumas pessoas ali quiseram impugnar essa eleição, dizendo que o candidato vencedor teria que ter 50% mais um. Após muita discussão, Vargas acaba assumindo a presidência novamente. E veja como ele gostava do poder, né? Havia ficado 15 anos no poder, de 30 a 45, teve ali uma pausa de 51, de 46 a 50, e agora ele volta em 51. Nos braços do povo, dessa vez, né? Eu digo sempre que Vargas parece o camaleão da política. Vargas foi ditador, Vargas foi democrático, Vargas flertou com as elites, e agora ele volta nos braços do povo. Foi nesse período que Vargas cria a Petrobras e cria a CSN. O petróleo e o aço são nossos, né? Numa política ali bastante nacionalista. E Vargas sofreu uma fortíssima oposição da UDN. A UDN que sempre quis chegar ao poder, sempre quis ser governo. E esse cara que vocês estão vendo aí no slide é o Carlos Lacerda, jornalista ali do Rio de Janeiro. Carlos Lacerda abre uma CPI contra Vargas, tem umas denúncias de corrupção ali em seu governo, que envolve inclusive o irmão dele, né? O Benjamim Vargas. E ocorre um atentado. Tentaram matar Carlos Lacerda, que acabou se ferindo com um tiro no pé. Mas o seu guarda-costas, o Major Vaz, acabou morrendo. As investigações, elas vão ocorrendo e chegam no nome. O nome que chegam é de Gregório Fortunato. Esse cara que está aqui atrás do Getúlio Vargas. E quem era Gregório Fortunato? Ele era chefe da polícia que cuidava da segurança do presidente. Ou seja, ele era chefe de segurança do presidente. E era uma grave crise política, portanto. Então havia uma abertura de um processo de impeachment no poder legislativo. Houve essa tentativa de assassinato. E, por fim, envolvimento desse cara, né? O Gregório Fortunato. A partir daí, são dias tensos. Dias muito tensos, né? Se você puder assistir ao filme Getúlio, é muito interessante, tá? É uma boa produção aqui do cinema brasileiro. São aí cerca de 20 a 30 dias muito tensos. Após uma reunião muito tensa, o Getúlio Vargas acaba se matando com um tiro no peito às quatro e meia da manhã. Nesse dia, nessa madrugada, né? Seu corpo foi encontrado ali no quarto, na cama. E, ao lado, na escrivaninha, uma carta-testamento. Descobriu-se que haviam duas cartas-testamento. Uma datilografada e uma manuscrita. Vargas fez aí de próprio punho uma carta, entregou ali para o seu secretário particular que fez algumas mudanças. E aí surge a carta datilografada. Ninguém sabia, né? Ninguém suspeitava que Vargas iria se matar. Ele até disse naquela reunião fatídica horas antes, aspas, só saiu do palácio do Catete morto. Fecha aspas. Porém, todo mundo achou que ele iria resistir até o fim, que não entregaria o poder. Pois bem, meus caros, a comoção é nacional. A partir daí, milhares de pessoas vão às ruas. Vocês podem ver nessa imagem aqui. morreu ali o pai dos pobres. E, na verdade, a análise política que a gente faz disso tudo é que o suicídio de Getúlio Vargas acabou sendo o seu trunfo. Porque ele acaba vencendo seus inimigos políticos. Eu costumo dizer que foi a última cartada de Vargas na política. Porque a análise que podemos fazer é que neste momento sua oposição política, seus inimigos políticos, alguns golpistas que já estavam se preparando para fazer um golpe militar, perdem força. Então, nós podemos dizer que o golpe de 64, ele ocorre, mas era para ter ocorrido antes. Era para ter ocorrido ali, durante o governo Vargas, no ano de 1954. então o golpe de 64 foi adiado por 10 anos. Era para ser em 54. Pessoal, depois de Vargas teremos Juscelino Kubitschek, teremos o Jânio Quadros num tempo muito meteórico ali na presidência, num curtíssimo tempo, sete meses apenas de governo, e depois vem João Goulart, que é o presidente que vai sofrer o golpe em 64. Mas vejam aí no meu canal essa aula do golpe de 64. Ok, meus caros? Por aqui eu vou ficando, espero que tenham curtido a aula, e até o próximo encontro. Valeu, forte abraço.